Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vim mostrar rapidinho aqui para vocês algumas plantinhas que estão lindas, tá? Aqui é para o lado de cima da minha casa, gente. Aqui está uma bagunça, mas eu vou mostrar para vocês as plantinhas. A gente está mexendo aqui, fazendo uma pequena reforminha. Tiramos a caixa de água do lugar, sabe? E estamos mexendo aqui no corredor, tá, gente? Vou mostrar algumas para vocês. Olha, pessoal, isso aqui eu queria mostrar para vocês, mas eu esqueci o nome, tá? Mas olha que linda, gente. Está nascendo um monte de mudinha. Aqui, ó. Vou virar ela para vocês verem. Só para não ficar também sem vídeo muito tempo, tá, gente? Semana que vem eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeo na semana. que a gente está mexendo aqui. Já acabo não gravando, sabe? Olha, pessoal. Sabe que coisa mais linda essa folhagem, gente? Olha, está saindo um monte de mudinha. Ela fica para o lado de cima aqui da minha casa. Olha. Mas olha que folha linda, gente. Ela veio com o nome quando eu comprei, mas eu esqueci agora, tá, gente? Olha que linda, gente. Essa folhagem. Eu vou trocar ela de vaso, colocando um vaso melhor. Olha. Esse vaso está meio apertadinho. Está tendo bastante brotinho, gente. Olha que linda. Olha a folhagem dela. Dois tons. E essa daqui, gente, é a begônia também. Olha que linda. Eu não me dou muito bem, gente, assim, cuidando de begônias. Essa daqui está linda. Mas tem umas folhadas dela que estão ressecadas, tá, gente? Olha. Como eu estou mexendo aqui, mas está... fazendo umas pequenas reforminhas, está meio complicado. Mas olha. Essa daqui é minha peperômia, gente. Também, gente, não me dou tão bem cuidando de peperômia. Já tive problemas com umas. Elas são muito sensíveis, né? Sensíveis. Para mim, eu acho, tá, gente? Mas olha, pessoal. Tentando cuidar, né? Vamos ver. Tem outras lá para o lado de baixo também. Aqui no outro vídeo eu vou tentar fazer um tour. Vou tentar, né, gente? Não gosto de ficar falando assim, ele vai acabar não fazendo, mas vou tentar. Mostrar todas elas para vocês, mas primeiro eu estou arrumando aqui, tá, gente? Olha, pessoal. A gente arruma devagarzinho, né, gente? Como a gente pode. Essa daqui, gente, é a minha fitônia. A outra que eu recuperei está lá, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, está lá embaixo. Olha como é que está linda, gente. Olha. A cor dela, gente, eu fico encantada. E é isso, gente. Vou mostrar essas aqui para vocês que estão lindas e vou mostrar as outras também que estão ali no corredor, que estão bonitas também. Olha, pessoal, eu passei por aqui também, né, que aqui estava cheio de plantinhas, eu tive que tirar. Daí, algumas eu coloquei aqui embaixo. Mas depois eu mostro para vocês, tá? É, estou mostrando meio por cima. Olha a pontinha dessa aqui que dó. Mas olha, gente, como é que ela está linda. Aqui nessa parte aqui, gente, quer ver? Olha, só aquela ali mesmo que deu uma queimadinha, mas olha. 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 Enorme essa suculenta. Esse daqui, gente, tinha... Aquela que eu mostrei para vocês, que tinha um cacto aqui. Ele apodreceu, eu tive que tirar, viu, gente? Estava feio meu cacto. Mas olha, gente, que lindo que está ficando agora esse daqui. Ó, está cheio de sementinha. Meu filho tirou umas... Esse daqui fica até pendente. Meu filho tirou umas pensando que era sementinha, tomatinha, alguma coisa, assim, que ele falou para mim. Daí eu falei para ele que não, que não era para tirar, gente. Mas olha, está lotado. As sementinhas. Vai ficar lindo também. Está aqui assim, gente, porque... Ele está arrumando aqui. Estava para o lado de cima, tá? Mas depois eu vou arrumar tudinho. Vou mostrar para vocês. Ele também tem uma paperomia minha. Esse cantinho aqui eu desmanchei, gente. Daí tem essa plantinha também, que está crescendo. Está lindinha também. E olha, pessoal, tem uma pata de elefante também, que eu comprei ela. Mas me arrependi por comprar ela grande, gente. Olha. Está amarrada. Por causa do espaço, ela cresce demais, gente. Olha que linda. Pata de elefante. Falei até para a minha amiga Fran, que eu ia dar para ela. Mas vamos ver direitinho. Se não dá certo aqui, eu vou e dou uma outra para ela. Olha, gente. Gente, que linda. Esse daqui é um cacto, tá? Está cheio de plantinha aqui, ó. Vou ter que tirar esses matinhos aqui, gente. Mas esse daqui é outra plantinha. Gente, olha. Meu sogro me deu, estava daqui para baixo. Ele me deu nesse potinho, tá? Vou ter que trocar. Fica aqui para o lado de cima, daí pega a chuva e fica assim. Mas olha, gente, que tamanho que está. Daí cresceu daqui para cá, assim, ó. Cresceu tudinho. Olha que linda. Daí aqui também, gente. Tem outra aqui no vasinho também, ó. Com uma brilhantina. Ele tem um vasinho com a plantinha que está feia. Olha, gente. Meu pé de boldo. Fica aqui, que é que pega sol, né? Ó. Tentei plantar aqui também esse daqui, que quebrou. Mas ficou murcho. Ó. Mas a gente pega, ó. Se você plantar um pedaço assim. Gente, está enorme ele. Está meio sol agora. Olha, gente. Meu pé também de ameixa. Meu esposo colocou uma torneira aqui. Está arrumando daqui aos pouquinhos, sabe? Tirou a caixa de água que era aqui. Mas olha, gente. Aqui eu acho que foi essa criança, não sei. Ou foi um bichinho que picou aqui. Não sei, gente, ó. Porque estava ficando muito seco, gente. Eu não estava dando conta de... De molhar aqui, não, gente. Olha o tamanho, gente. Está enorme. Está com mais de 1,60m, pessoal. Eu vou ter que trocar de vaso. Eu falava que o vaso era grande, mas agora o vaso está pequeno para ele. Esse daqui é que meu esposo trouxe do serviço. E aqui em cima, gente, tem minha rosinha do sol, gente. Tem dia que está cheio de rosinha linda. Hoje não está. A gente está organizando aqui, gente. Esse aqui é o corredor aqui para o lado de cima para ficar bonitinho, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas tem dia que está cheio de rosinha. Olha. Está meio murcho. Daí eu joguei uma aguinha hoje. E daí daqui hoje já está lindinho de novo. Então, gente, está assim, ó. Aqui meu esposo tirou a caixa de água que estava aqui. A gente vai dar uma chapiscada aqui depois, porque aqui é parte da minha mãe, né? Eu moro ali na parte de baixo. E aqui é do vizinho. Aquele pé de banana é do vizinho, que está por cima lá da minha área. Aquele telhamento lá é da minha área. Porque eu guardo as crianças e ele é a minha área lá, sabe? Aquele telhamento lá, assim. O pé de banana dele ali, gente. Que deu um caixão para cá. Que bonito. E está assim, gente, por enquanto, tá? Eu vim fazer esse vídeo hoje para eu não ficar sem gravar muito tempo, né, gente? Ah, gente, olha, pessoal, também que lindo. Esse aqui é meu pé de abacaxi. Eu virei ele. Aqui, assim. Mas, olha, a gente está com mais de um ano, tá? Um ano e uns dois, três meses, por aí. Olha, gente, minha brilhantina também, que nasceu aqui. Está caída aqui, gente, ó. Está aqui. E ela deu uma caída, tá? Pendente. Aí, depois, eu vou ver se eu ergo ele para ela ficar bonitinha. É que eu tive que tirar tudo do lugar aqui, gente. Mas, depois, eu mostro para vocês certinho, tá bom? Meu esposo vai tirar essa tábua daqui, que ele está mexendo aqui também, que é encanação. Depois, tem que colocar. Por enquanto, vai ficar assim. Depois, ele vai colocar por dentro do reboco, sabe? Mas, é isso, tá, pessoal? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.